Quando eu te vejo Parece que estou vendo um sol verde Ai que vontade que dá de te beijar E te sentir no céu da minha boca Que coisa louca Mas se você não gostar, tudo fica triste E a saudade é ruim que dói, 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 dói E a saudade ali dói, 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 dói E então vem ficar comigo Vem fazer amor, vem fazer aiá Aiá, 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 aiá Vem fazer amor, vem me namorar Aiá, aiá, aiá Vem fazer amor, vem fazer aiá Aiá, 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 aiá Quando eu te vejo Parece que estou vendo um sol verde Ai que vontade que dá de te beijar E te sentir no céu da minha boca Que coisa louca Mas se você não gostar, tudo fica triste E a saudade é ruim que dói, 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 dói E a saudade ali dói, 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 dói Vem fazer amor, vem me namorar Aiá, 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 aiá Vem fazer amor, vem fazer aiá Aiá, 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 aiá Vem fazer amor, vem me namorar Aiá, 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 aiá Música É o Diego Costa falando de amor E essa eu dedico aos corações apaixonados Música A noite passada vi você discutindo Com seu namorado parecia feliz Você olhava pra mim, queria fugir Então diz pra esse cara, chega agora é o fim Ele te deixa em casa todo fim de semana E sai com os amigos pra se divertir E você não percebe ele ter mais de vinte mulheres Porque você não vê Mas você não entende porquê Será que não sente pra quê? Vai se prender Toda vez que me vê Eu quero você Sinto falta desse amor Ele não te merece Porque não esquece E se aquece meu calor Toda vez que me vê Eu quero você Sinto falta desse amor Ele não te merece Porque não esquece E se aquece meu calor E você não percebe Ele tem mais de vinte mulheres Porque você não vê Ele te pede desculpa Você é apaixonada Sempre volta pra ele Medo de se ferir Mas pra que se mentir Se eu estou aqui Sei que você me ama Mas pra falta só decidir Ele te deixa em casa Todo fim de semana E sai com os amigos Pra se divertir E você não percebe Ele tem mais de vinte mulheres Porque você não vê Mas você não entende porquê Será que não sente pra quê? Vai se prender Toda vez que me vê Eu quero você Sinto falta desse amor Ele não te merece Porque não esquece E se aquece meu calor Toda vez que me vê Eu quero você Sinto falta desse amor Ele não te merece Porque não esquece E se aquece meu calor E você não percebe Ele tem mais de vinte mulheres Porque você não vê Mas você não entende porquê Será que não sente pra quê? Vai se prender Diego Costa Falando de amor E o telefone do Sucesso é É o 075-9969-1785 Falar com TNT Produções Você já percebeu que quando eu te vejo eu perco o chão Que o simples fato de te ouvir me faz perder toda razão Quando você chega Minha mão transpira Minha mente pira Já não sei o que fazer E que esse lance está ficando chato Pois até meus dados não consigo mais conter Não ligo se você não tá ligando Nem tão pouco se importado Mesmo assim vou te dizer Já tem tempo ao tempo Mas o tempo não me ajuda Se eu tento te esquecer Só faço te querer Tá no meu pensamento Um sentimento que não muda Tô louco pra te ver Só quero amar você Você já percebeu Que quando eu te vejo eu perco o chão Que o simples fato de te ouvir me faz perder toda razão Quando você chega Minha mão transpira Minha mente pira Já não sei o que fazer E que esse lance está ficando chato Pois até meus dados não consigo mais conter Não ligo se você não tá ligando Nem tão pouco se importado Mesmo assim vou te dizer Já tem tempo ao tempo Mas o tempo não me ajuda Se eu tento te esquecer Só faço te querer Tá no meu pensamento Um sentimento que não muda Tô louco pra te ver Só quero amar você Já tem tempo ao tempo Mas o tempo não me ajuda Se eu tento te esquecer Só faço te querer Tá no meu pensamento Um sentimento que não muda Tô louco pra te ver Só quero amar você Diego Costa Falando de amor Um grande abraço A grande produções Portal do Arrocha .com.br O site oficial do Arrocha Fotos e lembranças Esmalhadas pelo chão Aqui no meu quarto Sozinho na solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Umas quinze da manhã Tomando meu uísque Pensando em ti Esperando amanhã cenas Praça de te ver comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer feliz Fotos e lembranças Esmalhadas pelo chão Aqui no meu quarto Sozinho na solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Umas quinze da manhã Tomando meu uísque Pensando em ti Pensando em ti Esperando amanhã cenas Esperança de te ver Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer feliz Imaginando se você pensou em mim Umas quinze da manhã Tomando meu uísque Pensando em ti Esperando amanhã cenas Esperança de te ver comigo aqui Esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer Vem me fazer Mais quinze da manhã Tomando meu uísque Pensando em ti Pensando em ti Esperando amanhã cenas Esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer Feliz Se é pra falar Se é pra falar, João Digo, gosta? Fala Bateu bem forte Foi fulminante, balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na tua Te quero toda pra mim Teu olhar O teu carisma me pegaram bem de jeito Que está morando do lado esquerdo do peito E o cara que não queria mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você Com você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o polo norte de sortinho Entro desconto no vulcão Reerupição Faço um assalto e roubo o seu coração Com você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o polo norte de sortinho Entro desconto no vulcão É erupição Faço um assalto e roubo o seu coração Bateu o pé forte Foi fulminante Balançou meu coração Menina linda Tô ficando Sem noção Parei na tua Te quero toda pra mim O teu olhar O teu carisma me pegaram bem de jeito Está morando no lado esquerdo do peito E o cara que não queria mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você Por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o polo norte de sortinho Entro desconto no vulcão É erupição Faço um assalto e roubo o seu coração Por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o polo norte de sortinho Entro desconto no vulcão É erupição Faço um assalto e roubo o seu coração Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais e mais e mais Eu quero ser a teu lado Encontro o inesperado De um arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra seus abertos a te envolver Em cada novo sorriso seu Serei feliz por amar você Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia Clarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais e mais e mais Eu quero ser a teu lado Encontro o inesperado De um arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Pra seus abertos a te envolver Em cada novo sorriso seu Serei feliz por amar você Se eu vivo pra você Se eu vivo pra você Se eu vivo pra você Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra seus abertos a te envolver De cada novo sorriso seu Serei feliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu não sei de onde vem Talvez Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando Pro que vão dizer Amar não é pecado Se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando Pro que vão dizer Amar não é pecado Se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu não sei De onde vem Essa força Que me leva Pra você Eu só sei Que faz bem Mas confesso Do que no fundo Eu duvidei Tive medo E segredos Guardei o sentimento E me sufoquei Mas agora É a hora Vou gritar Pra todo mundo De uma vez Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando Pro que vão dizer Amar não é pecado Se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo E não tô nem ligando Pro que vão dizer Amar não é pecado Se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você É... Oh, ela é chave de cadeia Oh, caí na sua teia Jogo com o resto, fala, vamos, amor Vamos, 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 vamos Jogou um charme, me chamou minha atenção Deixou desatinado o meu coração Estou descontrolado, não sei o que ela quer Não sei o que eu faço com essa mulher Estou apaixonado, chamou minha atenção Deixou desatinado o meu coração Estou descontrolado, não sei o que ela quer Não sei o que eu faço com essa mulher Estou apaixonado, caí na sua teia Só que ela é chave de cadeia Estou apaixonado, caí na sua teia Mas ela é chave de cadeia Estou apaixonado, caí na sua teia Mas ela é chave de cadeia Estou apaixonado, caí na sua teia Mas ela é chave de cadeia Oh, ela é chave de cadeia Oh, caí na sua teia Jogou um charme, me chamou minha atenção Deixou desatinado o meu coração Estou descontrolado, não sei o que ela quer Não sei o que eu faço com essa mulher Estou apaixonado, chamou minha atenção Deixou desatinado o meu coração Estou descontrolado, não sei o que ela quer Não sei o que eu faço com essa mulher Estou apaixonado, caí na sua teia Só que ela é chave de cadeia Estou apaixonado, caí na sua teia Mas ela é chave de cadeia Estou apaixonado, caí na sua teia Mas ela é chave de cadeia Estou apaixonado, caí na sua teia Mas ela é chave de cadeia Estou apaixonado, caí na sua teia Mas ela é chave de cadeia Estou apaixonado, caí na sua teia Mas ela é chave de cadeia Estou apaixonado, caí na sua teia É o Diego Costa, falando de amor E o telefone do sucessor é o 075-3626-8203 Falar com Elite Produções Pra você não fiz sério, se eu ainda te quero Sei que não dá mais, já tentamos desistir Você fez tudo errado, sem viver ao seu lado Você desprezou, quem apenas se deu valor Eu já disse que tinha pra dizer, não quis te perder Fiz tudo por você, nada por mim Se tinha que ser assim, tudo bem já passou Boa sorte pra você, é o filho nosso amor Eu já disse que tinha pra dizer, não quis te perder Fiz tudo por você, nada por mim Se tinha que ser assim, tudo bem já passou Boa sorte pra você, é o filho nosso amor Pra você não fiz sério, se eu ainda te quero Sei que não dá mais, já tentamos desistir Você fez tudo por você, nada por mim Você fez tudo errado, sem viver ao seu lado Fiz tudo por você, nada por mim Se tinha que ser assim, tudo bem já passou Boa sorte pra você, é o filho nosso amor Oh, 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 Diego Costa Portal do Arrocha, ponto com o mundo BR O site oficial do Arrocha Diz que ser era o que eu mais queria O que fez comigo é covardia Você pisou, machucou meu coração E não pensou nas consequências Desta paixão Você pisou, machucou meu coração E não pensou nas consequências Desta paixão E agora escute bem Vou lhe dizer Já não te quero mais Já não te quero mais Nesse papo de agora amar Comigo não rola mais Não vou mais chorar Porque me magoou Agora você dançou Vou procurar um novo amor Que saiba me amar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar um novo amor Te esquecer era o que eu mais queria O que fez comigo é covardia Você pisou, machucou meu coração E não pensou nas consequências Desta paixão Você pisou, machucou meu coração E não pensou nas consequências Desta paixão E agora escute bem Vou lhe dizer Já não te quero mais Não te quero Esse papo de agora amar Comigo não rola mais Não vou mais chorar Porque me magoou Agora você dançou Vou procurar um novo amor Que saiba me amar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar um novo amor Eu não vou mais chorar Porque me magoou Agora você dançou Vou procurar um novo amor Que saiba me amar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar um novo amor Chegou a posta Falando de amor Grande abraço A pau meu Te confesso É mais que emoção Nossos olhos Denuncia o coração Trazes prontas Sem barração E o meu rosto Até perde a dor Olha eu tô desconfiando É sintoma de amor Só que eu não sou vacinado Eu te peço agora por favor Cuida do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente acontece E algo me diz Eu vou te amar É você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer Te encontrei No momento em que eu mais precisei E proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Sem você Eu não sei Se eu vou suportar Tantador Eu preciso viver Esse amor Portal da tua rocha Olha eu tô desconfiando É sintoma de amor Só que eu não sou vacinado Eu te peço agora por favor Cuida do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente acontece E algo me diz Eu vou te amar É você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer Te encontrei No momento em que eu mais precisei E proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei Se eu vou suportar Tanta dor É você que eu sempre sonhei Foi você que eu sempre esperei Sem querer Te encontrei No momento em que eu mais precisei Me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei Se eu vou suportar Tanta dor Eu preciso viver Esse amor Eu não sei É você que eu te espero Se inscreva no canal Andou falando por aí que o nosso amor já era Porque me enganou todo esse tempo Prometendo tanto amor Tô precisando saber Mas fale de coração se é verdade ou não O que a cidade está comentando Mas olha o que vai dizer pra não se arrepender Depois você vai terminar chorando Depois não vá dizer que se enganou com a decisão Não vá querer de volta o meu coração Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor Depois não vá dizer que se enganou com a decisão Não vá querer de volta o meu coração Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor Eu vou te dizer não Andou falando por aí que o nosso amor já era Porque me enganou todo esse tempo Prometendo tanto amor Tô precisando saber Mas fale de coração se é verdade ou não O que a cidade está comentando Mas olha o que a cidade está comentando Mas olha o que vai dizer pra não se arrepender Depois você vai terminar chorando Depois não vá dizer que se enganou com a decisão Não vá querer de volta o meu coração Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor Depois não vá dizer que se enganou com a decisão Não vá querer de volta o meu coração Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor Eu vou te dizer não Não vá dizer que se enganou com a decisão É o Diego Costa falando de amor E esse é o mais novo sucesso Pedi presente e uma calcinha namorada Mas o meu nome estava escrito nada a nada Ela pegou a calcinha e jogou fora Quero saber quem tem a calcinha agora Eu acho que é você Eu acho que é você Tira a calcinha aí que eu quero ver Eu acho que é você Eu acho que é você Tira a calcinha aí que eu quero ver Eu acho que é você Eu acho que é você Tira a calcinha aí que eu quero ver Vamos, 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 vamos A tal calcinha que eu dei pro meu amor Eu me recuso em dizer a cor E as mulheres que estão desconfiadas Quero que devo agora a calcinha da minha namorada Eu acho que é você Eu acho que é você Eu acho que é você Tira a calcinha aí que eu quero ver Eu acho que é você Eu acho que é você, tira a calcinha aí que eu quero ver A paixão não me segura, não tem freio, não tem cura Tô sentindo, tá na hora de agir Cada dia sem te ver, é um dia pra esquecer Te quero tanto, e quanto mais eu te vejo Aumenta mais o desejo, vou te levar as estrelas Vou fazer parar o mundo, é desse jeito que eu quero E quanto mais eu te espero, o corpo fica tremendo De vontade de você Hoje eu vou me declarar, vou pedir a sua mão Sentir o gosto do seu beijo, sem amor e sem juízo Hoje eu vou me declarar, dizer adeus à solidão Pegar você de jeito pra ganhar seu coração A paixão não me segura, não tem freio, não tem cura Tô sentindo, tá na hora de agir Cada dia sem te ver, é um dia pra esquecer Te quero tanto, e quanto mais eu te vejo Aumenta mais o desejo, vou te levar as estrelas Vou fazer parar o mundo, é desse jeito que eu quero E quanto mais eu te vejo, o corpo fica tremendo De vontade de você Hoje eu vou me declarar, vou pedir a sua mão Sentir o gosto do seu beijo, sem amor e sem juízo Hoje eu vou me declarar Vou pedir a sua mão, sentir o seu beijo, sem amor e sem juízo Hoje eu vou me declarar, dizer adeus à solidão Pegar você de jeito pra ganhar seu coração Diego Costa, falando de amor Um grande abraço pra minha mamãe Nunca pensei que um dia fosse ser assim Você chegou sem dizer nada, tomou conta de mim Antes de você chegar, só tinha solidão Somente marcas e feridas no meu coração Amor, você é tudo o que eu preciso Com você eu tô no céu, eu tô no paraíso Esse cabelo cor de ouro que me deixa louco Esse sorriso nos seus lábios eu me trago fogo Não sei mais da minha vida sem você por perto Amor sem você comigo a vida é um deserto Esse cabelo cor de ouro que me deixa louco Esse sorriso nos seus lábios eu me trago fogo Não sei mais da minha vida sem você por perto Amor sem você comigo a vida é um deserto Portal do arrocha.com.br Absolutamente tudo sobre a rocha Nunca pensei que um dia fosse ser assim Você chegou sem dizer nada, tomou conta de mim Antes de você chegar, só tinha solidão Somente marcas e feridas no meu coração Amor, você é tudo o que eu preciso Com você eu tô no céu, eu tô no paraíso Esse cabelo cor de ouro que me deixa louco Esse sorriso nos seus lábios eu me trago fogo Não sei mais da minha vida sem você por perto Amor sem você comigo a vida é um deserto Esse cabelo cor de ouro que me deixa louco Esse sorriso nos seus lábios eu me trago fogo Você é mais da minha vida sem você por perto Amor sem você comigo a vida é um deserto Diego Costa Se telefono porque não me atende E as mensagens porque não responde Você se traca dentro do seu mundo Quero saber porque de mim se esconde Preciso ouvir da sua boca Se tem coragem de dizer que não me quer E do que esse amor se acabou Eu posso ver no seu olhar Está escrito eu e você Eu sei que quando a gente se encontra O desejo toma conta O nosso amor é pra valer E do que esse amor se acabou Eu posso ver no seu olhar Está escrito eu e você Eu sei que quando a gente se encontra O desejo toma conta O nosso amor é pra valer Se telefono porque não me atende Minhas mensagens porque não responde Você se traca dentro do seu mundo Quero saber porque de mim se esconde Preciso ouvir da sua boca Preciso ouvir da sua boca Se tem coragem de dizer que não me quer E do que esse amor se acabou Eu posso ver no seu olhar Está escrito eu e você Eu sei que quando a gente se encontra O desejo toma conta O nosso amor é pra valer E do que esse amor se acabou Eu posso ver no seu olhar Está escrito eu e você Eu sei que quando a gente se encontra Eu sei que quando a gente se encontra O desejo toma conta O nosso amor é pra valer Eu estou gostando Eu posso ver no meu A pisadinha do Diego Costa Eu vou parar de beber, eu vou parar de beber Volta segunda-feira eu vou parar de beber Eu vou parar de beber, eu vou parar de beber Chegou o fim de semana, vou enrotecer Tô na segunda-feira eu digo que vou parar de beber Essa galera me chama, o que é que eu posso fazer? Se estou em casa, se chega a minha moçada me chama pra sair Aí me bate uma vontade maluca de me divertir Hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou fazer valer Mas eu prometo que segunda eu vou parar de beber Eu vou parar de beber, eu vou parar de beber Toda segunda-feira eu vou parar de beber Eu vou parar de beber, eu vou parar de beber Chegou o fim de semana, vou enrotecer Volta segunda-feira eu digo que vou parar de beber Essa galera me chama, o que é que eu posso fazer? Se estou em casa sossegado, minha moçada me chama pra sair Aí me bate uma vontade maluca de me divertir Hoje eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou fazer valer Mas eu prometo que em segunda eu vou parar de beber Eu vou parar de beber, eu vou parar de beber Toda segunda eu vou parar de beber Eu vou parar de beber, eu vou parar de beber Chegou o fim de semana, eu vou enlouquecer Eu vou parar, 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 parar de beber Toda segunda eu vou parar de beber Eu vou parar, 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 parar de beber Chegou o fim de semana, eu vou enlouquecer Eroções Deixem minhas coisas no portão Daqui a pouco eu vou buscar Pena que durou pouco tempo Olha que eu sou assim mesmo, sou assim mesmo Se a mulher começa a soltar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Passo na grana, estou de novo na fita Olha que eu sou assim mesmo, sou assim mesmo Se a mulher começa a soltar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Passo na grana, estou de novo na fita Hoje eu durmo lá em cima Na casa das primas, na casa das primas O estipo, o povo, mulher bonita Na casa das primas, na casa das primas Guardo um lado e a outra em cima Na casa das primas, na casa das primas Se casa não é minha sina Eu vou morar lá na casa das primas Deixe minhas coisas no portão Daqui a pouco eu vou buscar Pena que durou pouco tempo Olha que eu sou assim mesmo, sou assim mesmo Se a mulher começa a soltar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Passo na grana, estou de novo na fita Olha que eu sou assim mesmo, sou assim mesmo Se a mulher começa a soltar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Passo na grana, estou de novo na fita Hoje eu durmo lá em cima Na casa das primas, na casa das primas O estipo, o povo, mulher bonita Na casa das primas, na casa das primas Guardo um lado e a outra em cima Na casa das primas, na casa das primas Se casa não é minha sina Eu vou morar lá na casa das primas Eu vou morar lá na casa das primas